Começando mais uma semana e o que você precisa é foco, que é o que a gente tem precisado nas últimas semanas aqui no Lock News. Realmente, porque o foco da sua câmera tá cada dia mais obediente? Mas se ao invés de foco você precisar de mais desempenho gráfico pra sua APU, a AMD pode estar trazendo a solução pra você na próxima geração de APUs que chega em 2020. Novos drivers de Linux indicam duas APUs AMD em 2020... Caralho, será que o cara tá bem, velho? Puta que pariu. O motoboy vai socorrer o motorista, relaxa. Novos drivers de Linux indicam duas APUs AMD em 2020. São duas séries de APUs, Dali e Renoir. A Renoir deve se concentrar no mercado mobile e de desktop, enquanto que o Dali será um custo-benefício direcionado para pequenos formatos e mobile. Renoir provavelmente usará a arquitetura Vega e não nave. No entanto, é provável que os núcleos do processador sejam baseados em Zen 2, em um processo de fabricação de 7 nanômetros. O novo patch do Linux estabeleceu um limite de voltagem para o Dali e será baseado em Reven Ridge. As APUs terão um novo engine de vídeo chamado DCN 2.1. Também poderão trabalhar com memória LPDDR4-X4266, o que certamente deve ajudar no desempenho tanto do CPU quanto da GPU integrada, que é uma pena, não será nave, pelo menos não segundo os rumores até o momento. Mas se você não tá preocupado com a GPU integrada, você tem uma GPU dedicada, mas que não é da atual geração, de repente eu posso ter uma boa notícia pra você. E essa boa notícia é que o RIS está chegando pra sua placa. Os drivers mais recentes da AMD trouxeram o RIS para as RX 570, 580 e 590, além das RX 470 e 480 da geração anterior. O RIS é um algoritmo inteligente de contraste e nitidez, melhorando os recursos visuais dos jogos que foram suavizados pós-processamento, praticamente sem impacto no desempenho dos jogos. O recurso automático via driver não requer nenhum tipo de implementação de desenvolvedores e algo que só estava disponível pra nova geração com a RX 570 e 5700 XT, com arquitetura RDNA, agora também tá disponível pra sua plaquinha. E falando em plaquinha e plaquinha nervosa, a ASUS anunciou os novos modelos de placas-mães ITX-X570. A ASUS anunciou a Crosshair 8 Impact e Strixx 570 e Gaming. As aguardadas placas-mães Malform Factory foram projetadas pra oferecer o mesmo desempenho das irmãs maiores, mesmo com um formato menor. Inclusive no cu... no... no cuzito. Inclusive no quesito refrigeração, deixando todas as opções para o usuário. O chipset X570 é o mais poderoso pra trabalhar com o Ryzen 3000. As placas ainda não têm previsão de data nem preço pra chegarem aqui no Brasil, mas se você estiver pensando em montar, de repente, um setup desses com um Ryzen 3000, pode ser que você esteja procurando uma memória com um clock bem elevado. E pra isso agora você tem uma opção mais... civil, por assim dizer, com a Corsair. A Corsair apresentou suas memórias Vengeance 4866 MHz LPX DDR4 para a terceira geração de AMD Ryzen. Elas praticamente constituem um novo recorde de velocidade em memórias comuns, até 4866 MHz. Os kits com dois pentes de 8 GB de memória podem ser utilizados em qualquer plataforma, mas atingiram recordes em testes nas placas-mãe Asus ROG Crosshair 8 Formula, MSI MAG X570 Godlike e MSI Prestige X570 Creation e seus utilitários de overclock automáticos. Elas têm como opcional o Vengeance Airflow Fan para resfriar os módulos. As memórias estão disponíveis nas cores azul, prata ou vermelha, e nós não devemos nos preocupar com a longevidade dos chips por conta dos altos clocks, sem nenhuma preocupação com degradação. Falando em degradação, a Intel minimizou os problemas de degradação com seus processadores Apollo Lake. A Intel emitiu recentemente um aviso de que os processadores Apollo Lake tinham possíveis problemas de degradação. São as revisões B1 do Celeros N3350, J3355 e J3455 do Apollo Lake, além do Pentium N4200. De repente, sem nenhuma explicação, o aviso foi revogado e a Intel continua fornecendo esses chips B1. Mas aqui nós temos uma pegadinha. Os clientes que não pedem o IoTG, uma disponibilidade do produto a longo prazo, podem continuar comprando a versão. A Intel começou a relatar isso em um aviso de alteração do produto revisado. Atualmente, a Intel entrega a versão F1 dos processadores para quem precisa de longa vida útil. A Intel não fornece detalhes sobre a retirada da notificação anterior do produto. A empresa, no entanto, repete as alegações de que as revisões B1 e F1 foram consideradas adequadas para uso no PC. E quem não está se preocupando muito com degradação de chips é a AMD, que já está preparando a sua nova geração de processadores. Mas também de placas de vídeo. É o que revelam os novos slides com roadmaps dos projetos da AMD para até 2020 ou até 2021. Não é exatamente novidade, mas a AMD trouxe novos slides em seu resumo financeiro, revelando o futuro dos CPUs Ryzen até 2022. Eles confirmam que Zen 3 já teve seu design finalizado e que virá em 7nm+, um refresh dos 7nm, enquanto que o Zen 4 já se encontra em design. Outro roadmap também foi mostrado com um formato similar, mas dessa vez com as Radeon entre 2017 e 2021, e curiosamente um intervalo menor do que nos CPUs. Enquanto as GPUs baseadas em RDNA estão agora no mercado, com 5700 e 5700XT, GPUs RDNA 2 aparecem na fase de design em 7nm+. O roadmap das placas de vídeo coincide com o roadmap do Xbox Scarlett. Nós já sabemos que o próximo Xbox vai trazer Ray Tracing. Então, talvez, só talvez, nós tenhamos finalmente GPUs AMD com Ray Tracing também para PC. Mas se você não quer esperar até lá para fazer um upgrade, você pode aproveitar o anúncio de hoje, que é um oferecimento da Deepcool. Com design elegante e radiador de 120mm, o Watercooler Gamax L120 é a escolha ideal para quem procura excelente desempenho e aparência premium. Com iluminação RGB, sincronização com um header de 12V em placas-mãe, amplo bloco de cobre, mangueira revestida e flexível, e compatível com os principais sockets Intel e AMD. Para mais informações, confira o link na descrição. Mas você já está desanimado? Não está nem na metade ainda do Lock News, e nós temos algumas notícias bem rapidinhas para você. A LG lançou as primeiras TVs OLED com suporte a NVIDIA G5. O AMD Ryzen 3950X está a caminho, já dá os primeiros sinais e deve chegar aí, talvez, até o dia 30 de setembro, segundo as informações. A Western Digital anunciou um HD portátil de 5TB. Novos óculos de realidade virtual da HTC, o Vive Cosmos, disponível por 699 dólares. A AMD lançou os novos drivers Radeon Software Adrenaline 19.9.2. Impressoras HP tentam enviar dados anonimamente de volta para a HP. Lembra que na última semana nós falamos sobre o Galaxy Note 10? Pois é, nós recebemos ele aqui para fazer um hands-on, e eu quero saber de vocês, se vocês têm interesse em saber alguma coisa sobre esse produto. Deixa aí nos comentários desse vídeo e talvez a gente traga alguma coisa no canal ou aqui no Lock News. Enquanto isso, quem não quer esperar é a EA. A EA já está testando o seu serviço de streaming. Sim, todo mundo agora quer ter um serviço de streaming. E a EA, obviamente, não ia ficar para trás. A EA iniciou com o teste beta do serviço de streaming de jogos Project Atlas. Isso permitirá que os usuários transmitam jogos por diferentes dispositivos. A EA diz que é um teste técnico disponível para um pequeno grupo de pessoas. As pessoas selecionadas para o beta privado podem jogar quatro jogos. FIFA 19, Need for Speed Rivals, Titanfall 2 e Unravel. O progresso feito nesses jogos durante o teste é armazenado na nuvem. Se os jogadores quiserem continuar em outro dispositivo, eles podem continuar de onde pararam. A qualidade do streaming também será testada. Os jogos podem ser jogados em smartphones e televisões em qualidade HD. Ainda não está definido quando o Project Atlas estará disponível. É sempre bom lembrar que Microsoft e Google já trabalham nas suas próprias plataformas de streaming. E o mercado de streaming de games está a toda velocidade. Mas quem está a toda velocidade mesmo é a G-Skill, que conseguiu nada menos do que 6 GHz nas suas memórias DDR4. A G-Skill alcançou a frequência de memória mais rápida em DDR4, 6.016,8 MHz. Sendo a primeira a romper a barreira DDR4-6000. O feito foi alcançado por um overclocker profissional de Taiwan, o Top PC. Usando a memória G-Skill DDR4 Trident Z-Royal. Na mais recente placa-mãe MSI-MPG Z390i Gaming Edge AC. Baita nome grande. E num processador Intel Core i9-9900K. Pra quem tiver curiosidade, os prints da tela com os recordes estão no site do CPU-Z e no Halboot. E se você não quer comprar essa memória, porque você acha que não vai ser capaz de chegar nos 6 GHz com as memórias. Eu tenho uma dica de promoção da semana pra você, que pode ser um pouco mais atrativa. A dica de promoção dessa semana é o mouse gaming Redragon King Cobra. Ele traz um sensor PixArt 3360, switches óticos LK, iluminação RGB Redragon Chroma, é compatível com o software da Redragon, traz memória interna pra salvamento de configurações, 5 perfis de configuração e 7 botões programáveis. O mouse tá saindo por R$ 124,90 à vista na Terabyte Shop. E se você quiser conferir, o link tá aqui na descrição desse vídeo. E a última notícia pra fechar o Lock News, pra deixar o editor maluco, que não está no roteiro, é que a AMD já lançou a correção para o boost dos seus processadores. E segundo os testes, sim, finalmente a AMD conseguiu resolver o problema de não atingir o boost máximo em alguns modelos. Inclusive, nota-se até alguma estabilidade e muita variação de resultados, conforme a gente vê nos testes que já foram divulgados por canais como Derbauer e Gamers Nexus. E por essa semana é só, eu já estourei o tempo. Se você curtiu o Lock News, deixa um like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. E deixa um comentário com sugestões para mudanças, inserções e pra que você lembre de voltar no próximo Lock News. Que volta, adivinha quando? Quando? Não, porra, semana que vem. Já vai pro décimo Lock News? Toda semana, toda semana, porra. Tem que se inscrever, deixar comentário, like. Não aprende, meu. Avab, avab, avabili, 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 tá difícil. Avabili, porra, não vai dar não, cara. Não consegue, né?